Lamborghini Huracan LP610 Trás 4, 2015 Carro de potência máxima 610cv ou 610hp Cação 1x4 e o peso de uma tonelada é de 400m E o pneu de 4m Salve galera, se bem vindo a mais um vídeo aqui E a largura dele é 2, que legal Então é um carro bem largo e um carro grande Então gente, se bem vindo a mais um vídeo do canal de produções Pra vocês que viram aí, saiu um vídeo de domingo Saiu um vídeo de vocês não Saiu um vídeo da Lamborghini Huracan No GTA 5 online, beleza? Tipo a versão cosplay dela, a versão imitação Então se você tiver uma dúvida Lamborghini Huracan no GTA 5 online é a tempesta É a tempesta Então gente, esse carro aqui Lamborghini, vamos dizer assim A tempesta Ela é inspirada nessa Lamborghini Huracan Então dá pra você deixar duas versões Dá pra você deixar essa versão normal Dá pra você deixar na versão Também performante Então gente, é uma versão bem legal A performante também E dá pra você deixar idêntica A performante mesmo Então eu deixei ela igual a performante E também agora lançou uma Lamborghini nova Eu esqueci o nome dela Eu esqueci o nome dela Mas é uma versão como se fosse tradicional Só que com a frente da performante Com a nova frente Então dá pra você deixar também mais ou menos cosplay Devido a ter as peças da performante Dá pra deixar três versões aí E a versão de Rally Se você quiser Não é que não fica tão igual Mas dá pra você fazer também Claro, você tem que dar um improviso Lembrando que a suspensão da versão de Rally É Star Wars É uma coisa assim É... Esqueci o nome da versão, tá gente? Mas depois que vocês vê aí No Google Que é a versão de Rally É... É... É um pouquinho mais alta, tá? Então vamos lá, gente Essa é uma Lamborghini Huracan LP610 O carro custa 297 mil Nós vamos testar ela totalmente original, tá? Meu controle tá meio bugado Vamos pagar a compra Vamos pegar essa cor mesmo, tá? A cor de interessante, bem legal Tem as cores aqui Eu vou deixar ela verde A cor que tá igual no GTA, né? Batei essas cores Dá pra te levar pra pintar Mas eu vou deixar essa cor Tá? É... Então vamos lá Vamos fazer a compra da Lamborghini Huracan LP610 É... Trás 4 2015 Vamos que vamos Ela está aqui Custa 297 mil cruzeiros Lembrando que Em países Mais desenvolvidos Países que Não tem muita Imposto, né? Muita imposto assim Sobre o veículo Esse carro aqui é o modelo de entrada, né? Junto com a Lamborghini Galardo, tá? É o modelo de entrada Claro, é o modelo mais novo, né? Do que a Galardo Então... Essas tem duas opções Então vamos que vamos Vou comprar usando os créditos Vamos adquirir esse veículo? Sim E aí está ela Lamborghini Huracan LP610 Trás 4 2015 Com Categoria de 600 cavalos Então está super potente Então vamos para a pista, né? Vamos a um save aí E vamos que vamos Está aqui o Mundial de Last Surge Ou a Lemas, né? Vamos testar na versão reta da pista Lembrando que o controle está meio estranho, tá? Talvez ele está subindo sozinho E vamos colocar no horário aqui das 15 horas, né? Que vai interessante o meio-dia Vamos colocar meio-dia aqui Às 11 horas Não sei, galera Vamos colocar no horário de meio-dia aqui, né? Rosa da garagem Lamborghini Huracan LP610 Trás 4 de 2015 Lembrando, ó O controle está subindo sozinho Está meio bugado dele É... Ele é categoria de 600 cavalos, tá? Então é um carro interessante, gente E vale a pena assistir Vamos testar ele aqui Totalmente original Nada modificado Nada, nada, nada Nem mesmo os pneus Vamos lá 28 dólares valendo E aí É... 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 Esse é um ronco do brinquedo Esse é o ronco da Lamborghini Huracan Totalmente original, beleza, gente? Então vamos para a pista Lá estamos com os carros bem potentes Mais potentes do que ela Como a LaFerrari E esse é a Aston Marche que passou E vamos testar Espera aí, deixa eu testar um negócio aqui Ou de ré Ou de ré Ou de ré É logo aqui, ó Em cima da... Em baixo da seta É... Um... Um... Expo e de flores Este é... Assim que ela corte a gira, ela dá uma corte de aceleração. Colocou o baixo dela. Certo de marcha. Colocou o alto. ancelor. Colocou o alto. O alto. Colocou o alto. Tchau, tchau. 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 o relógio lá no campo, marcando 12 horas um doce bem pequenininho o peito de Lamborghini não fria muito mas também de Ferrari não manda muita coisa mas sim porque dela não era alguma e aí e aí Abertura E essa foi a corrida galera Com a nossa Huracan LMP610-4 2015 E ela pipoca escape igual no GTA né Praticamente os caras Esqueceram, não esqueceram na verdade né Ou assim, esqueceram de esquecer Aqui tem muitos caras que podia ter pouco e não tem E no meu GTA, se não me engano ela fica de uns pipoca de vez em quando Bem baixinho Então é isso ai gente 28.000 Vamos pegar um pouquinho mais É por causa que os NPC batendo na gente Aí o jogo contou como a gente tivesse batendo neles né Então é isso ai gente Isso aqui foi o nosso Nosso review do nosso Lamborghini Huracan Totalmente original Se você comprar no game vai ficar assim Ok gente Tem muitos caras que tiram Ela vai dar uma freadinha ali ó Aí os caras batem na gente Quer ver ó Fria ali ó Ó Eita Nossa Olha como ela levanta a frente Ela é 4x4 hein Ó a Ferrari atrás A corrente dela É galera Bom Comparação com a A Ferrari 458 Que no game vai concorrer com ela Ela só bate 5km por hora a mais Ela só bate 5km por hora a mais E a Ferrari 50 é a traseira né Então você vai ter que Se você for arrumar ela ou tornar ela Você tem que tomar cuidado que ela levanta a frente Então não sei se eu vou fazer um vídeo pra vocês aí Acho que eu vou fazer um vídeo do Nã Nossa Lamborghini E a gente vai ver como vai ficar né Com o 4x4 Se vai ficar Se a frente vai ficar mais saberizado ou não né Então é isso ai gente Deixa o seu like na inscrição Os comentários O vídeo de jovens saindo Terça, quinta e sábado Às 12h30 Valeu gente Até o próximo vídeo É nóis e tchau 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 Tchau